Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Tiago José, segurança privada é desvalorizada? É aí que está, cara. Eu acho que é desvalorizado, tá? Eu acho que é desvalorizado. Já falei, já fiz vídeo sobre isso. Eu não vou ficar repetindo aqui aquilo que eu já falei em vídeo. Pode assistir vídeo meu que eu falo sobre isso. Eu acho tanto a segurança privada desvalorizada, como também vejo que as empresas hoje ganham pouco. A arte, você está ficando doido, empresa ganhando. Não, ela ganha pouco, é comparado com o que ela ganha a balança. Mas se você colocar no montante, o que se paga de impostos, cara? O que se paga de impostos? As empresas antigamente, elas não disputavam no preço. Elas disputavam na qualidade, elas disputavam na apresentação, nos treinamentos que elas davam para os seus vigilantes, na referência. Hoje as empresas estão disputando no preço. Elas estão lutando ali, colocando o preço lá embaixo mesmo para poder ganhar o cliente. Porque o preço do vigilante é muito alto. Não é porque a empresa está ganhando muito, não. Porque os encados em cima disso aí é muito alto. E acaba que a empresa ganha pouco, o vigilante ganha pouco. E às vezes quem ganha muito é o governo. Você está entendendo? E as valorizações sempre vão cair em cima do vigilante. Então hoje você vê, cara, o meu uniforme, o primeiro uniforme que eu perdi de vigilante, era a coisa mais linda. Antes de trabalhar a primeira vez, eu tinha colocado ele umas 10 vezes para me experimentar na frente do espelho. Você está entendendo? Então assim, hoje os uniformes cada vez pior, o uniforme fininho. Quem tem o uniforme preto sabe aquele material que está vermelho. Porque antigamente quando ficava velho, ele ia ficando branco. Hoje ele vai ficando vermelho. Então assim, material horrível, as empresas estão tirando no osso e o vigilante cada vez mais desvalorizado. Sim. Beleza? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma